Ah, vídeo novo se iniciando, tô burro na área. Por que que eu tô com esse troço, Félix? É Uber, mano. Eu vim treinar aqui com o Alex dos Anjos, né, gravação pra grosso. Só que o cara se esconde, mano. É duas horas de trânsito, velho. É duas horas de sono. Eu boto o meu fone, boto o meu tampa-rode e venho dormindo, velho. Duas horas de sono, literalmente. Acabei de chegar na academia. Hoje vai ser um dia bem produtivo. Na realidade, esse mês tá sendo bem produtivo. Não sei se é os carros que estão me ocupando o tempo. Mas a todo momento eu tenho compromisso. A todo momento eu tenho que fazer alguma coisa. Acabamos de chegar na academia, já vamos gravar. Vou passar no Hyper Vision pra ver como é que tá ficando o carro. Parece que ele já envelou ou pouco, alguma coisinha. E vamos ver. Acompanha o canal. Hoje tem open de pré-treino pra vocês. Só correria, só coisa boa. Fideliza no like, curte o comentário. E é nóis. Só feiura com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho. Pode crer, foi sacrifício. Love Story, a balada. Cheguei com minha regata. A balada. É pra ganhar, vamos? É pra ganhar. Vamos, mano. Vamos, mano. Anda. Que isso, que isso? Vambora. Vamos dar franqueza. Vamos dar franqueza. Isso mesmo. Tá fácil? Ah, tá, né? Ah, então, cara. Bora lá. As moedas estão pegando mais peso que eu, cara. A moeda do Alex aí, ó. Pegando. Vai pegar mais peso que você, cara. Como você se sente. Tá bom. A câmera aqui já tá cansando. Só de segurar a câmera. Motivação. Casal foda, fellas. Vamos motivando. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Um. Dois. Mais uma, irmão. Aí, galera. Aqui, ó. Ele me mata. Setembro. Setembro. Ela falou que vai subir, hein? Pode. Em São Paulo, tudo é trânsito. Gastei uma hora e meia, uma hora e quarenta pra chegar pra essa academia. Isso aqui é extremo sul de São Paulo. Tô indo agora pra ver a cor da Z4, né? Que tem algum detalhe que tem que ser feito lá. Da Z4, tava pensando em dar um pulo no meu gol. Ver como é que ele tá ficando, né? Ele tá finalizando também. Correria, carro, dá trabalho, né? Então, eu acabei de treinar. Academia. Isso. Longe pra caralho da minha quebrada. Hoje é terça-feira. Semana bem produtiva, hein, fellas? E hoje tem open de pré-treino, ó. Santano. Nunca será rosa. Rosa foi a cor mais bugadora da Dona Amélia. Mas vai ver uma cor que eu curto. Porque eu queria ter uma cor dessa. Queria ter uma cor dessa. Então, colei aqui na Hyperviso Envelopamento. Empresa que tá envelopando aí nossa Dona Amélia, né? E pra ver como é que tá ficando. Eu tirei esse. Mano, vinha bem produtiva. Semana bem produtiva. Eu tirei pra ver essa correria aí da Dona Amélia, pai. Vamos ver no que vai dar isso aí, hein? A meta da Dona Amélia veio pra bugar, né, Dona Amélia? Esse carro aqui, fellas, eu já vinha negociando com a minha mãe em vida. Mãe, queria ter um carro conversível, era meu sonho. E ela, né, a treta todo dia. E tamo aí, né, Dona Amélia? Saudades eternas, né? Saudades. E uma coisa que eu coloquei na cabeça. Eu quero ter algo na fase que tem que ter, tá ligado? Tipo, eu queria ter um estilo amarelo na época do que era o estilo amarelo. Eu não tive. Antigamente eu queria ter fita de videogame, só que eu não tinha condição, né? A gente só alugava. Então hoje eu tenho condição e acabo não jogando, né? Então muitas vezes você vai ter, pô, eu quero comprar uma Hornet, você vai comprar uma Hornet velho, tiozão. E você vai acabar não usufruindo. Por isso que eu falo, vou comprar uma Hornet então enquanto eu tô novo, vou comprar um carro conversível enquanto eu tô novo, vou viajar enquanto eu tô novo. Porque já já vai perder a graça, senão vai ter mais graciondade de carro conversível, não vai ter mais graciondade de Hornet. Então aguarde, que a cor vai vindo. Nunca será rosa. Mas, nunca será rosa, né, pai? Não. A cor vai ser da hora. É, mas não vai ser rosa. Não, vai ser rosa não. Mas vai ser da hora, mas não vai ser rosa. Vai ser da hora. Vamos ver. Pra trocar a cor, galera, sempre, pelo menos aqui em São Paulo, tem que fazer vistoria, né? Não existe aquele lance, ah, vou fazer uma cor fantasia, eu vou ficar trocando de cor toda hora. Não, toda vez que eu trocar a cor, eu vou ter que vir na vistoria, vou ter que ir no despachante, vou ter que ir no Detran, comunicar o Detran, que tá trocando a cor. Então eu colei aqui na top vistorias, vou deixar o WhatsApp da galera aí pra você chamar, tirar suas duas, vou fazer sua vistoria. Não tem esse lance de colocar fantasia, a fantasia só funciona quando o carro é multicolor, né? Tem várias cores. Então você pode tomar multa se o seu carro não tiver na cor e também tiver fantasia, né? Você põe o carro rosa, tem que tá na cor lá do documento rosa, não multicolor, né? Então, colamos aqui na top vistorias, já vamos fazer a vistoria, já vou levar pro despachante, já quero sair com o documento na nova cor. Olha o transitozão aí, galera, mais uma vez, Uberzão, uma hora até em casa. O original TT. Acho que esses carros aqui é pra pegar, foi aqui que eu levei o enquadro com a motocicapelas. Acho que isso aqui já é pra levar os carros aqui da CT aqui, ó. Você é fême, Beto? De novo isso, já! E aí, gostou do tênis, pai? Eu gostei. Tá no estilo, hein, velho? Tá crescendo os caras, hein? Você tá vendo a obra lá da Sala Gamer? Eu vi. Nossa, já tá lá em cima. Mas aí, vai querer jogar lá? Eu vou. Mas vai ter que saber jogar, né, pai? É jogar primeiro e depois fazer live. Hã? Eu pensei em jogar Fortnite, ele fica me dando um pau no X1, ele fica falando, no PC não tem vantagem. Quem falou? Meu amigo no X1. É, agora ele vai ver quando eu ganhar também. Não tá usando o T3, não, velho? Eu não, eu tô acostumado a fazer esse aqui, ó. Você falou que não gostou. Não. Esse aqui é... O que ele falou, Vitor? Que não gostou. Não gostou. Aquilo é muito duro. O que ele falou, Vitor? Não gostou. Não é pecado falar que não gostou, pai? Não é muito duro, é que ela já... Esse aqui é mais morto. E vai vender o outro? Que número você causa? 49. Que? Não, não, 42. 42. Epa, tá perdido aí? E aí, tamo aqui, né? Vai treinar hoje? Vamos juntos? Mas só tem shorts, velho. Ah. Fazer o que, né? Terceira vez com shorts aí. Ah, é? Esconder o rabo do cabelo por quê, velho? É, quase eu pego, pai. Fazer um treinamento com nós aí? Vamos, bruxaria. Então, galera, hoje vai ser... Pega lá aquela caixa lá, Beto. Por favor, pra nós. Olha o gato. Aquela lá. Tô pintando a casa de rosa aí, Fala. Você pega a visão. Tamo aí, ó. Tá pintando, tô colocando um negócio preto aqui também, porque às vezes a galera dorme aqui em casa e fica a luz de manhã. Posso sair pra galera, pai. O que tem aí dentro? Abre aí. Abre aí. Tá verde, ó. Abre aí, Vitor. Ó. Aí, ó. Pra cada pessoa que for lá, galera, vai ganhar uma coqueteleira e uma dose também de pré-treino. Vamos pegar o pré-treino. Como é que já tá o evento? Galera, hoje o evento foi top. Pega a visão do que sobrou aí, ó. É isso aí. E aí, Tavis? Oi. Por que você não foi no evento com a gente? Você tá na escola? Por que você não foi no evento com a gente? Eu não tô dormindo com a gente. Por que você não foi no evento? Eu tô na escola. Nada. Como é que foi? Eu não tô. Tá cagando, né, Beto? Tá. Hã? Tá. Não lavou a mão pra quê? Pô, não, não, não. E aí, pai? E aí, pai? Caralho, essa tatua é igual a minha, velho. Então, e aí? E a bruxa aí? Não gravou isso pro meu canal? Gravou? Não, isso não. Caralho. A bruxa aí. Ele vai tentar ganhar a chave de batalha? Vai ter que batalhar pra isso. Vamos batalhar. Mano, eu tô sem acreditar que eu tô aqui do seu lado, velho. Tá como esse, velho? Olha o olho. Olha o olho. Eu gostei dele, legal. Ele é legal? Tá provado pra casa ali? Tá. Ele vai saber melhor o game? Ele diz que sabe. Tinha um PSP. Né, o game? A sua mãe vai liberar se morar com nós aí, pai? Já liberou, né? Ela sabe qual que é o meu sonho que eu quero. Qual que é o seu sonho? Falar pra galera aí. Ah, meu sonho é... Mudar. É conseguir emagrecer e mostrar pro pessoal que tudo é possível. Esse é o Fabrizis, né? Como isso aqui é ser chamado? Fabrizis. Fabrizis. Você curte isso? Curto. E, pô, o que é isso aqui, Vitor? Na mão dele? Tinta de caneta. Tinta de caneta. Não. Tinta de caneta estourando meu dedo. Falou. Minha mãe? Fica ali, Beto. E seu sonho é meter o shape a isso, velho? Meter o shape. Mostra aí pra galera. Fica. Fica ali. O que você acha, Beto? Acho que muda, Beto. Muda. E como ele tá agora? Tá ruim. Com a coisa? E você sabe que você... Emagrecer só depende de você, rapaz. E só depende de mim. Mas eu vou emagrecer. Eu sei... Eu sei onde eu quero chegar. Eu vou... Eu vou botar o shape. Eu vou mostrar pro pessoal que é possível. Se montar a casa e ele vir morar aí e começar a treinar, você vai motivar ele? Vou. Eu vou treinar com ele? Vai mesmo? Vou. Imagina essa... A galera toda treinando aí, pai. Nossa, vai ser época, hein? Imagina. Vai treinar também, Beto? Vou. Vai começar também. E a casa lá, pai? Será que vai ficar legal? Vai. O que sua mãe fala? Nada? Nada. Ela já sabe que vai tomar conta ali? Sabe. Sabe. E ela, quer? Quer. Quer mesmo? Claro, mas a gente trabalha pra ir de casa do que longe. Porra, velho. Vamos botar ela, não. Vamos ver, né? Se eu tinha que contar ela. Mas vamos desenrolar. Não é que fica o dia inteiro vendo aí o carro. Que porra é essa que vocês estão vendo? Carro. O que que é isso? Que mal. Mas só GTA 4, hein? GTA 4. Não tá no 5, né? Já? É. Outro jogo que nós já pegamos. Não é meu jogo, né? Não é isso. Tu não joga? Vai pra escolar amanhã, não, Beto? Vou. Pesco a tua escritora e descobri o jeito. Como que é? Olha embaixo. Beto, botou borracha no caso do joguinho. Borracha? Que o ar passa embaixo, dos lados em cima. Como ele vê no YouTube? Uhum. Como que é, Beto? Não entendi. O ar passa dos lados, em cima, embaixo. Você comprou borracha, velho? Não, conta aí que eu ganhei do kit. Não, 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 não. Ele comprou, ganhou borracha da escola e cortou. Veio umas 5 pra cada um. Porra, tá um cheiro de... Ele mijou de novo? Não. Não tá um cheiro de mijo, Beto? Porra, tá forte. Tá forte, viado? Eu sou da Fliz. Hum, tô sentindo. Vai ter de mim na cama, velho. Mentira? Porra, Beto, você quer ir atrás disso aí, velho. Deve ser um problema, velho. Então, vamos correr atrás. Vamos correr atrás, Beto. Claro que é um problema, porra. É procurar um médico? Procurar um médico, caralho. Primeira coisa, você tem que limpar o chão, ó. Tá rico. Lá na casa vai ter regra. Vocês só vão pra lá se... Não tiver nota vermelha. Se limpar o chão. Beto, tá lascado. Não, só o primeiro de vez. Se pegar as minas... Segura, hein? Eu tô bom. Pegar nota boa, Beto? Se pegar as minas, conta também. Tem que pegar as minas. Se pegar as minas. O Vitor tá morto. Olha isso. Eu vou levar a minha pra lá. É, Beto. Você não leva nem... Não leva nem hoje, né? Não leva nem hoje, Beto. Mas tem que ver se você vai... Você viu os comentários na internet, lá no grupo do João dos Veneros? Eu vejo, Beto. Mas e aí, isso me motiva a você? Ah, isso só me motiva a continuar mais, entendeu? Olha onde você tá, fala pra eles. É, ó, eu tô aqui com o Toguro, Beto. Nem tô acreditando que eu tô aqui na casa. Tá com os Tjola aí, Beto. Olha os Tjola aqui. Você assiste Game of Thrones? Não. Tô puto com Game of Thrones. Ah, porque vai acabar? Não, porque morreu o dragão, porra toda, eu tô bravo. Quem é aquela menina feia que aparece nos trailers, no internet? Deve ser. Olha, feia pra caralho. Isso é bonito, né, parça? Muito lindo. É, fica mesmo. Hoje no evento, galera, eu recebi esse tênis aqui do Claudio, mano. Pega a visão. É um Under Armour, né? E ele deixou o Instagram dele aí, ó. Underline Pé de Pano. Deixou o WhatsApp dele também, pra vocês que querem dar uma olhadinha em tênis aqui no alto, né, mano? Chama lá no WhatsApp. DDD11. Parceiro nosso, Claudio aí. Mandou pra nós. Falou que vai mandar pros Tjolas também, mano. Pega a visão, velho. Top pra caralho, né? Under Armour, velho. Pesado, velho. Chama ele aí no WhatsApp, Claudio. Galera, saiu um vídeo no IBTV, onde o meu amigo Maisena, né, comunica que vai se retirar do canal. Eu não interferi na conversa, porque eu vou ter uma conversa pessoalmente com ele. Acredito que ele tava estressado, ou com alguma coisa que aconteceu com o Mad, que é o câmera do canal, ou com o vilão, ou com o canal, ou com alguém do canal. Eu não tô sabendo de nada, eu não fiz nada pra ele. Desde o início, eu sempre ajudei ele. Desde o início, eu fiz o que pude. E desde o início, eu ajudo todos. Eu só não consigo ter uma bola de cristal pra saber a hora que alguém tá precisando de ajuda. Eu não consigo ter uma bola de cristal pra saber a hora que eu tenho que encostar com a pessoa. Às vezes eu tô na minha correria, tô nas minhas viagens, tô pagando as contas de casa, tô viajando, tô produzindo, tem compromissos. E às vezes eu não consigo dar conta de todas as pessoas que eu tenho que ajudar. Não ligo de ajudar o Maisena, não ligo de ajudar os Tcholas, não ligo de ajudar ninguém. Mas Amélia... Eu li alguns comentários, até alguns directs, de pessoas me perguntando o que é que aconteceu, ou bababá. Se você ainda não é inscrito no canal da Evi TV, aconteceu lá. E eu não sei explicar ainda o que aconteceu. Eu só sei que o Toguro é o cara mais julgado nessa internet. Toguro não pode errar. Toguro é isso e aquilo, mas ninguém vê o que eu faço. Ninguém vê a minha correria. Ninguém vê nada de nada. Só vê coisa ruim. Coisa boa, poucas pessoas vêem. E tô finalizando o vídeo, mas pra deixar esse recado, eu acabei não interferindo na ideia do Maisena, porque eu não sabia o que tava acontecendo e não queria falar isso em vídeo. Essa semana eu não consigo fazer nada. Tenho evento, correria, amanhã eu vou gravar pra Grof. Meu Deus. Mas eu voltando de viagem, de Curitiba, sábado eu tô em Curitiba no evento. O link do evento tá na descrição. Eu volto pra resolver esse problema aí do Maisena, porque ele é o cara da hora, é o cara do bem. E eu ajudei ele desde o início, eu não vou largar ele, não sei o que aconteceu. Então, galera, sempre eu tenho que vir aqui e explicar, velho. Sempre eu apanho, cara. Apanho de graça. Então, essa semana aí já resolvi esse assunto. Tô finalizando o vídeo. Tamo junto. Se você não tá sabendo de nada, olha lá o último vídeo da EBTV. A Maisena desistiu da BE. Se você ainda não é inscrito no canal da BE, cola lá. Tem vídeos quase diários meu lá. Eu gravo mais a parte de musculação, a parte de treino, sou o âncora lá da EBTV. Tô finalizando o vídeo. Tamo junto. É nóis.